Travar as primárias propostas por António José Seguro para escolher o candidato do PS a primeiro-ministro é a intenção do pedido de impugnação a essa deliberação, enviada hoje à Comissão Nacional de Jurisdição Socialista. Em causa estará uma ilegalidade estatutária. É anti-estatutária e é ilegal. Isto é, aprovou-se alguma coisa que não consta dos estatutos nem desses regulamentos. Daí ser uma deliberação, ferir da nulidade, como nós chamamos, do direito. Juntamente, segue uma providência cautelar para suspender imediatamente a deliberação das primárias. O trabalho jurídico está a cargo do advogado madeirense Ayres Pedro, um ex-militante socialista que concorreu contra António José Seguro para a liderança do partido e também já tentou impugnar sem sucesso a revisão dos estatutos feita por Seguro. Neste processo, Ayres Pedro é mandatário de um socialista residente no continente. Chama-se Miguel Caldeira, é um militante de Sacavém. É um militante realmente base, embora bastante conhecido, pelo menos em Lisboa, seguramente que é conhecido. A Comissão Nacional de Jurisdição do PS tem agora 90 dias para responder ao pedido de impugnação. Se for improcedente, segue recurso para o Tribunal Constitucional.